A rodada 2 do grupo C registrou nova goleada, proporcionada pela equipa do grupo Catoca 12 a 0, num festival de golos sobre a formação da Labuta Transportes e Logística. Caso para dizer que houve muita pedra preciosa da equipa do Catoca, cujo peso impediu de ver circular a transportadora e logística. Então conseguimos resolver o jogo na primeira parte, e depois na segunda parte foi mais rodar os meus jogadores, porque o próximo jogo é com uma equipa forte, então quis testar os jogadores para ver qual vai ser a tática que vamos usar para o próximo jogo. Os 2 a 0 da equipa do Catoca teve a assinar o manifesto Raul Alberto e Michel Mendes, ambos com dois golos, enquanto André Mário, Ângelo dos Santos, Joel Domingos, André Ambrósio e Armando António todos marcaram um golo cada. Wagner Antunes, com três golos, foi outro obreiro da goleada. Bem, foi um bom jogo, o grupo deu bastante entrega, tivemos bem intrusados, treinamos bem durante a semana, preparamos o jogo, e aqui apenas fizemos o que trabalhamos durante a semana. E qual é o objetivo máximo da vossa participação cá? Bem, tal como qualquer equipe, levar o campeonato. Essa é a nossa principal meta. Apesar da derrota pesada, a equipa da Labuta Transportes teve microfone dado pela repórter Sandra Gouveia e voz do atleta Silas da Costa. Realmente foi um resultado inesperado. Nós nos preparamos durante a semana para que possamos, então, atingir um bom objetivo. Mas, infelizmente, notou-se que tivemos uma preparação boa, mas que não resultou daquilo que foi que a gente esperava no campo. Como vês, somos uma equipa que é composta por trabalhadores de empresa, e em função de não termos uma rotina de treinos diários, também poderá ter afetado naquilo que foi o nosso desenvolvimento em campo. Mas prometemos é fazer o máximo e melhorar naquilo que a gente falhou, e quem sabe poder, então, ter um bom resultado do próximo jogo. TV Belas, a única em jogo na Fute Liga Puma 2024. TV Belas, juntos criamos a nossa história.